Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Mais um vídeo pra você. Vocês estão enjoados de eu falar sempre que é uma coisa, né? Então, vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, beleza? Estamos hoje, mais uma vez, Ruta 5 Sul, Chile. Pois é, galera, permanecemos ainda na Ruta 5 Sul, na verdade, né? É, sentido Porto Montt. Estamos indo devagarinho, devagarinho. Logo à frente, Los Angeles, 65 quilômetros, próxima cidade aí. Estamos indo devagarinho aí, galera, curtindo um pouquinho dessa paisagem linda. Nos deparamos agora com árvores. Aqui é uma plantação, pelo jeito, de pinos, do lado direito, né? Até então, não tinha nada, era uns desertão, muita cidadezinha, né? Mas uns desertos. Agora, já temos essa plantação de pinos. Aqui do lado esquerdo, pelo jeito, foi cortado há pouco. Então, tudo... Como eu trabalhei com isso, pra quem me conhece e sabe, o meu começo em caminhão, foi puxando tora de pinos pra serraria. Então, já mandou um abraço pra galera da serraria HS, Santa Vitória do Palmar, famosa serraria do Baixinho, né? Então... Mandou um abraço lá pro Alexandre, pro Maninho, e pra toda a galera que trabalha lá. Então, galera, como todos sabem, eu trabalhava com isso aqui, né? Então, agora, nós nos deparamos aí com um trecho, com plantação de pinos. Ali pra trás, muita plantação de morango, muito cultivo de morango, e... eu percebi também muito cultivo de... ameixa. Ameixa tem bastante, né? Melancia também. Então, ficou pra trás aí. E aí pra frente aí, agora temos, aí nesse trecho aqui, plantação de pinos. Paisagem bonita, lugar bonito, né? Então, terei que compartilhar com vocês aí, um pouco dessas imagens. Galera, deixa eu comentar um pouquinho com vocês, a respeito dos caminhões e carros do Chile. Muito caminhão americano, muito caminhão importado dos Estados Unidos, né? Freiliner, é... Mack, é... Worker, aquele... Worker, acho que é o Worker que fala. Enfim, bastante caminhão importado... é um grau aqui. É... Bastante caminhão importado. E... então... como vocês estão vendo logo à frente aí, ó, já aparecendo mais um, aí um Freiliner pequeno. Então, Chile é um país aí, tem muito, importa muito caminhão. Carro também, muito carro americano, muita caminhonete, uma caminhonete que me chama muito a atenção aqui no Chile, que é americana, é a Silverado, Silverado americana, rodado duplo atrás. Então, algo bem diferente. As Ford Run, a Dodge Run, Ford, nada, Dodge. As Dodge Run, bastante caminhonete, inclusive a polícia, a polícia, é... do Chile, é estilo uma polícia rodoviária, é, carabineiro, eles utilizam as Dodge Run e utilizam os carros Dodge também, né, pelo jeito V8, aquilo ali, deve andar pra caramba. Então, é os carros deles aí, carro da polícia, da polícia local aí, do Chile. Vamos abrir aqui. É... Então, é isso aí, galera, muitos carros e caminhões importados. Rodovias boas, vocês estão vendo, todo o trecho, desde que a gente saiu de Santiago, é isso aí, ó, rodovia em ótimo estado, Ruta 5, Ruta 5 Sul, perfeita, né, bastante pedágio, não são baratos pedágio, portando a rodovia em si, muito boa, muito top mesmo, galera, né, de enverjar aí o tipo de rodovia. Tudo duplicado, de Santiago pra cá não pegamos nenhuma, simples, tudo duplicado, e... e é isso aí, né, os caminhões aí, também tem caminhões, tem Volvo também, ali, um exemplo ali, vem um, acho que é um Freeliner, é, não, aqui é um internacional, internacional ali, se não me engano, é isso, né, muito caminhão, muito importação, né, outra coisa que chama muito atenção, galera, no Chile, é, dificilmente, você encontra, olha aí, uma caminhonete, uma Chevrolet, você encontra, é, carros velhos, carros, tem, como todo o país tem, né, mas os carros são tudo, carro já, uma qualidade boa, segundo informações, segundo o que me passaram, os carros são muito baratos, aqui no Chile, tem muita gente que vai, na região de Quique, buscar carro, porque lá é fronteira, lá é zona franca, então os carros são muito baratos lá, então o pessoal vai lá, busca carro, compra carro lá, né, então se torna, muito barato aí os carros, menos da metade do preço, nosso brasileiro, nós temos muitos impostos, né, então acaba, sendo muito mais caros, e é isso aí, mais um vídeo pra vocês, um pouquinho mais da nossa viagem, temos muitas coisas pra mostrar aí pra frente, né, é, estamos perto da região de Los Angeles, cidade de Los Angeles, no Chile, então, um pouquinho mais aí, da, 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 da rotina nossa aqui no Chile, o que a gente tá fazendo, o que que a gente tá, tá aprontando por aqui, né, então aqui muita madeireira, galera, esse trecho aqui, muita madeireira, você pode olhar do lado direito aí, só a madeireira, né, uma ao lado da outra, aqui já não há muita fruta, muito pouca fruta, dá pra, pra trás lá, muita empresa de frutas, aqui já é madeireira, madeireira pra todo lado, né, aí mais um caminhão, ali ó, acho que é Freiliner também, acho que o que predomina aqui, é esse, esse modelo aí, esse, essa marca, né, pra frente, Monte Aguija, e Los Angeles, ali pra trás, agora eu vi a placa, lembrei, o nome da cidade lá pra trás, é Tilan, Tilan, fica pra trás ali, é a última cidade que a gente passou, antes dessa que a gente tá agora, né, Tilan, então aqui tem o retorno aqui, pra Tilan, a plantação de, aqui é um outro tipo de árvore, galera, do lado direito, aí eu não sei exatamente qual é, eu não sei exatamente, eu não sei se é plantação de árvore, ou é fruta, essas aí eu não conheço, eucalipto, talvez não, é outra coisa, é uma plantação de algum tipo de árvore, só não sei dizer pra vocês exatamente qual o tipo, eu acho que não é eucalipto não, é diferente, ali mais um caminhão, é internacional, internacional, bicudo, o Brasil tem bastante, o frontal, no Brasil, temos muitos caminhões, internacional, o frontal, agora o bicudo, são muito poucos os que tem no Brasil, eles não eram vendidos no Brasil, então só tem quem importou, então, eu não conheço na verdade, eu já ouvi falar uns dois ou três que tem no Brasil, que eu ouvi falar, mas também nunca vi brasileiro não, vi o uruguaio, no uruguai tem alguns, mas no Brasil não, e é isso aí galerinha, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo, mostrando um pouquinho da nossa rotina, da rodovia, ruta 5, o sul, mais um pouquinho do nosso trajeto, aí pela, sentido, do Porto Mon, no sentido Ilha, lá de Porto Mon, depois de Porto Mon, eu não sei, eu tô falando numa roda, eu também não sei ao certo como é, mas, aí madeireiro do lado direito, ó, os caminhões tudo carregados de madeira, e é isso aí galerinha, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua boléia, um abraço a todos, é fui! E aí Música Música